Agora vou dar uma dica para você saber se amigo seu do Orkut te manda vídeo Se realmente aquilo ali é um vídeo mesmo ou é uma foto, ou seja, uma foto de um vídeo mas na realidade é vírus Vou dar um exemplo desse aqui O vírus ele manda igualzinho, idêntico, você pensa que é um vídeo, vai clicar e já era, ficou vírus Faça assim Você coloca o mouse aqui, onde é escrito Youtube no gatinho Tem que ficar vermelho E a letra Youtube abrir Parece ser escrito Youtube No do vírus isso aqui não aparece Aqui é uma foto Atenção Agora Aqui é Fica marcando, se colocar o mouse aqui no sinal de áudio O volume abre aqui, lembra? Só em colocar o volume abre Parece um minuto aqui E se você clicar com o mouse direito dentro, vai aparecer a opção Então Copiar o URL no vídeo Ok? Se você fizer isso e não abrir Não é nada de vídeo do... Não é nada de vídeo do Youtube Ou seja, pode estar escrito até Youtube Mas não é Youtube Obrigado por ver esta dica Não é nada de vídeo Não é nada de vídeo Não é nada de vídeo